Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta ao Europa Universitário 4, jogando com a Suécia aqui no canal do Wacky, muito mais que eu prazer ter vocês comigo. E galera, antes de começar, eu vou pedir pra você deixar aquele like, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva e ative o sininho e fique por dentro de todo o conteúdo e vamos que vamos, né galera. Galera, é o seguinte, tá? No último episódio nós estávamos arrebentando aqui os amigos otoderps, né? E o que aconteceu foi que nossos amigos otoderps, não, o que aconteceu foi esse call to arms aqui, né? Eu expliquei pra vocês, esse call to arms aqui foi porque nós somos defendants of the faith, sendo católicos no meio do esquema protestante aqui, né? Ou seja, a gente mandou bem, foi uma beleza aqui. O que acontece é, se eu não aceitar, eu perco 15, olha só, 15 de trust, tá vendo? Com todos os católicos e perco também a reputação diplomática, certo? É isso, 1800 dias desse jeito, danada, né? É sussa, me parece uma penalidade bem pequena. Bom, é uma guerra pequena, eu posso aceitar, contudo, eu gostaria de finalizar essa guerra com os otoderps primeiro, tá bem pertinho. Por quê? Porque a partir do momento que eu aceito isso aqui, ele vai falar, Ah, string of the lions, string of the lions, tá aqui, ó, vai ficar aqui, exatamente ali, ó. Aquilo ali, ó, relative string of the lions, vai começar a aparecer ali e me encher o saco, entendeu? Mas, ok, né, a gente tem que aceitar, eriz, oririz. Tem que aceitar? A gente não tem, mas pela temática aqui da jogatina a gente aceita. Por quê? Simplesmente porque sim. Eu dei declined? Não, né, não dei declined, não, né? Alguém rejeitou. Ah, o seu amigo rejeitou. Uh, muita gente aqui. Quem tá do outro lado? Uou, tem muita gente aqui. Não achei que tinha tanta gente, senão. Uau. Desperado, eriz. Tá bom, ah, o que que eu vou fazer aqui então, galera? Eu vou continuar, deixa eu até ver aqui. Esse cara tá aqui. Vamos ver os barquinhos, estão desse lado. Poderia vir combater esses caras? Tem 20 galeões ali. É, tá, a gente tem 26 navios. Tá tranquilo, né? Vamos fazer isso aqui dessa forma. E esse exército aqui, ele tá subindo pra cá justamente pra pegar esses caras, né? Felizmente a maior parte do nosso exército não tá aqui mais. Tem 26k fazendo zoeira ali. Tranquilo, ok. Vamos despausar, vamos ganhar essa guerra aqui com os otomanos. E é isso, certo? Onde esse cara tá indo? Pra chard? Tá vindo pra cá, né? Ganhamos a batalhinha aqui. A batalhinha foi bom. Capturei dois navios. Dois navios que não me interessam. Os navios sofreram muito. Pior que sofreram. Bastante dano, inclusive. Ok, ok. Vamos bloquear esse lugar aqui. Pra derrubar esse lugar logo. Os outros dan... Opa! Rayomerge de Brandenburg. Onde é que você tá aqui? Dois anos. Dezessete. Existe um mundo onde a gente herda Brandenburg dessa forma. Se esse cara sobreviver por muito tempo, provavelmente esse cara vai ser velho. Então, existe um mundo onde a gente herda isso aqui. E sim, pela lore aqui, né? Pelo simples gameplay, a gente vai aceitar esse Royal Mash. A gente pretende, sim, continuar amiguinhos desses caras. Vamos pegar esses dois regimentos aqui. Pegamos. Ok, perfeito. Maravilhoso. Ok, ok, ok. Onde você tá indo? Pra cá. Vou fingir que eu vou te pegar. Hum, boa. Travou a movimentação. Bem aí no momento. Ok, ok, ok. Esses caras tão fazendo zoeira ali. Deixa eu pegar meus amigos. Meus amigos... Vocês. Ataque. Ataque! Só vai. Lida com isso aí, vai. Eu não quero... Eu não quero ficar perdendo tempo com isso aí. Vocês vão. Eu não vou, não. Eu fiz aqui. 42% ainda. Você tá vindo pra cá. Perfeito. A gente vai pegar esses caras aqui, certo? Certo. Ok. Os nossos amigos ali fizeram uma zoeira. Cadê o exército desses caras? Vendo pra cá eu nem vi, né? Andei mal. Andei muito mal. Tudo bem. A gente anda pra esse lado aqui. Então, mais war score feito aqui. Esse cara tá vindo pra onde? Pra cá. Charco. 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 Whatever. É isso. A cirzinha caiu. Pronto. E isso provavelmente me possibilita a pegar essas duas províncias aqui como eu queria. Minha grana e meu war reparation, certo? Basicamente, vamos encher o saco deles aqui. Porque isso aqui não é muito pra eles não, né? A gente só tá enchendo o saco deles aqui. Capturando a capital. A capital não. Uma província de... Caralho, a gente podia pegar mais, na real. Deu pegar até aqui. Isso aqui seria ruim? Deixa eu ver. Polisão. Então, a Muscavy vai se preocupar. Ninguém se importa com a Muscavy. Porque não é ruim, não. Eu tenho pontos? Não tenho. Tá, então a gente não pega, não. Vamos só até aqui mesmo. Tá ótimo, certo? Acho que tá bom isso aqui. Já vai dar uma dívida pros Roto Durps. Deixa eu ver como é que eles estão. É, estão sem Manpower e tal. Ah... A minha pergunta é... Tendo Core aqui, eu vou alcançar esse lugar? Eu acho que a resposta é não, galera. Pra ser muito sincera. Por causa da questão de divisão de continente aqui. Pra ser muito sincero. Deixa eu ver. É, eu não consigo pegar nem aqui. Eu tenho que pegar pelo menos até aqui. Quanto? Ele não tá muito inclinado a me entregar aquilo ali. Vamos fazer assist nesse corte aqui. Shift Consolidate. Um monte de soldados aqui. A gente perdeu um pouco de Manpower. Não é bom. Não gosto de perder menos Power. Mas tudo bem. Vou vir aqui. Eu quero... Eu quero numerar esses caras aqui como um CTRL 2. Pronto. Obrigado. Ah... Vamos continuar com essa guerra? Ah, vamos, né? Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada, né? Vamos continuar. Por que não? Certo? Você tá indo pra onde? Ah, peraí demora. Vamos ver quem vai. Deixa eu ver esses outros caras aqui. Estou vendo os outros DURPS aqui? Não. Estou vendo a galera aqui. Vamos lá brigar com esses caras, velho. Deixa eu vir fazer essa SIG aqui, certo? Certo. Ok. Eventualmente eu vou ter que tirar esses caras daqui, né? SIG ali acontecendo. Esse cara subindo. Vai dar um certo trabalho. Mas tudo bem. Vai dar um certo trabalho. Você passa pra cá? É interessante essa guerra. Essa batalha ali. Ok. Vamos fazer esses nesse forte aqui. Como é que foi? Uau. Já? Tá. Vocês já devem se entregar, né? Quero essas províncias. Posso liberar a Crimeia aqui. Poderia liberar a Crimeia. Eu posso... Let me think. Isso aqui é deles. Tá. Isso aqui não é Crimeia. Isso aqui e isso aqui é. Isso aqui também é. Isso aqui não é. Isso aqui é. Isso aqui é. Isso aqui é Teodoro. Tá. Seria melhor se eu tivesse acesso a Teodoro. Se eu tivesse acesso a Teodoro seria o melhor. Mas aparentemente não dá pra ter. Tá. Aqui eu posso soltar a Crimeia. E aqui não é Crimeia. Aqui não é nada, né? Tá bom. Então na verdade eu não preciso desse monte de província não. Vou pegar só essas duas aqui. Libero a Crimeia. Como vassalo. E fico com essa província pra mim. Acho que isso é melhor. Certo? Certo. Quantos vassalos eu tenho? Tem isso aqui? Eu tenho slot diplomático? Eu acho que a resposta é sim. Tem. Ok. De fato tem. Perfeito. Então é isso aqui. Grana. Operations. Deixa eu ver o que mais que dá pra fazer. Pillage. Pillage Captain. Só pra dar uma zoada, né? Só pra dar uma zoada nos caras. E... Que é isso? Militar access. What? Tô dando acesso pra... Pro Tudor? Pra... Pra França? Sério? Didn't get it. Didn't like it. Whatever. Ah... É. Cancela... Cancela esse acesso aí. Vai. Cancela acesso com a França. Não dá? Tá bom. Só isso aí, meu. Tchau. Thank you. Maravilhoso. 16 de... Power, etc. Grana pra caramba. A gente tá um pouco acima do limite. Que não é legal. Deixa eu pegar meus navios. Trazê-los pra cá, por favor. Na verdade, eu quero que você venha pra cá. E daí... Não. Vai fazer isso. Daí isso. Daí isso. Daí isso. Certo? Certo. Quantos navios eu estou acima do limite? Muitos. Muitos navios acima do limite. Tem que deletar um pouco, hein? Eu tenho alguns navios de comércio. Não tenho? Tenho. Deixa eu deletar alguns navios de comércio aqui. Deixa eu só ele passar pra cá. Pera aí, migão. Para aí. Pronto. Um, dois, três, quatro. Certo? Caravela é melhor... Uh, tem coves aqui também. WTF? Por que tem coves aqui? Ó, ele zoou, né? Eu não lembro se caravelas são melhor que barcos. Barco é um pouco pior porque o russais dele é menor, certo? E tem menos canhões. Perfeito. Então, um... É. Vou deletar esses caras aqui. Tchau. Pronto. Você continua protegendo o comércio aqui no English Channel. Certo? Beleza. Ah, eu quero tirar esse cara daqui. A gente já pode atacar a Inglaterra, mas eu não consigo atacar ela agora. Deixa eu terminar essa guerra aqui rapidinho. E daí a gente vê o que faz. Vocês e vocês, por favor, venham... Pra cá. Se encontrem ali. Tem exército aqui? Tem. Você venha pra cá também. E... É isso? É isso, né? Beleza. Vamos fazer core nesse lugar aqui. Não consigo. Vamos liberar o vassalho. Eu tô na guerra. Não consigo também. É. Delícia. Delícia. E tem o Ores Alt aqui. E tem esse cara aqui mexendo no saco. Ah, a gente tá com duas estabilidades. Tranquilo, então. Moral of Arms. Perdemos o Moral of Arms. O efeito. Deixa eu pegar aquele cara dali. Tirar ele dali, por favor. Let's go. Corra gritando. Ah, você tá um tempo aí. O que foi? Conselho of Threats. Whatever. Quem morreu? O cara da disciplina. E aí? Cadê o cara do Moral of Arms? Tá aqui. E aí? Vamos pegar ele mesmo. É um pouco mais barato, né? A gente precisa de pontos militares? Não necessariamente. É. Pontos agora? Não precisa de nenhum necessariamente. Seria legal ter esse cara do Improving Relations? Seria pra diminuir isso. Ahm. Então eu tô fazendo... É. Esse cara aqui é melhor. Pra gente manter por enquanto. Ah, esse cara do Improving Relations. Como é que eu tô com o meu foco? Meu foco tá aqui. Deveria eu voltar pra cá? Acho que sim. Na real, a resposta é sim. Deveria. Eu deveria produzir mais pontos administrativos agora do que militar. Próximo grupo de ideias. Yep. Yep, yep, yep. Volta pra cá. Thank you. Já era, né? Ok, faça isso. Esses caras aqui já foram pegos? Foi em guerra contra quem que eu tô? Quem é o líder da guerra? Saxony. Saxony é você? Não, você é Magdeburg. Saxony é você. Eu consigo vir direto na sua capital? Sua capital é onde? Cadê sua capital? Tá aqui? Oh, God. Ah, mas eu consigo vir direto aqui. Certo? Certo, ok. Legal. Vamos pra cá. Vamos fazer aquela siege ali rapidinho. Tem um monte de exército aqui andando. junto. Não, costuma ser a melhor coisa do universo. Mas tamo aí, né? Como é que tá isso aqui? Navios tão subindo, ok. O que foi isso aqui? Ok. Seria legal quebrar isso aqui logo, né? Seria legal. Deixa eu colocar outro cara fazendo... Espanhola aqui com você. Eu acho que eu tinha que estar em guerra com a França, porque... A coalizão vai se formar aqui, galera. Quase certeza que a coalizão vai se formar. Você... Uh! Eu não tenho o Caos Belly contra você? Sério? Tá zoando. Putz, é verdade. Tá. Depois a gente farmar algum Caos Belly contra você. Interessante. Rebrowse Uprising. No. Posso clicar aqui. Posso clicar aqui. Ah, Uniflix Reduction. De graça? Quero. Beleza. Ah, deixa eu construir coisas, né, galera? A gente tem grana. Então, vamos fazer isso. Construir coisas. Aqui. Você. Vamos ver o que que tá dando grana. Você tá dando grana. Você tá dando grana. Peixe não, né? Peixe é sacanagem. Essas outras coisas não. Gemas. Eu quero. Gemas. Ah. Não dá. Então, ok. Qualquer autonomia? Não. Ok? Pode ser você. Ok? Um bom lugar aqui. Ok. Ganpawn. Por enquanto. Você. Ah, extremamente interessante, né? Isso aqui. Você. Eu não consigo evoluir. Eu não posso evoluir enquanto eu estiver em guerra. Ok. Eu entendo. Gotcha. Mas, Skavi, quando que eu posso declarar a guerra em você? Daqui a pouco, né? Burn. Burn eu já poderia declarar agora, eu acho. Não, não posso, porque eu não tenho. Se for causa do Bell lá, tá zoando. Pera aí. Essa é... Ah, a gente já tá... Já setou ali como zona de interesse, né? Tranquilo, então. Let's go, guys. Let's go. Depois de bater nos otomanos, a gente vai ter que lidar com isso aqui. Tratar de paz com a França. Acabou. A gente já já vai declarar a guerra contra eles. Inclusive, França. Inclusive. Inclusive. Inclusive, França. Tem ninguém aqui que a gente queira soltar, não? Tem o Burgundy, né? Poderia soltar. Olha a quantidade de tranqueiro que o Burgundy tem direito. Grande, né? Não é? Não tá de soltar, às vezes. Mas não. I know. É, aqui... Não tem província nenhuma que a gente queira soltar. Você justificou neles? Sim, onde? Ah, você tá zoando. É mentira, né? Esse monte de coisa aqui pra você justificar a guerra. Justificou aqui, só. Tipo, se eu quiser declarar a guerra na França, vai ser pra esse composto aqui. Mais nada. E a Litoália vem junto ainda. Boa, Litoália. Boa, boa, boa. Você tá garantida... Você tá garantida pelos otomanos. Se eu declarar a guerra em você, os otomanos vêm? Uh... Isso aqui seria interessante de ver. Isso aqui seria maravilhoso de ver. Isso seria bem interessante de ver. Você, como é que tá? Esse cara aqui... A gente tem chance de colocar esse cara? Eu acho que não. Tem um Royal Marriage. Tem um Royal Marriage. Por que não? Faz aí. Great. Como é que tá, Siege? Ah, demorada. Tá, a gente vai ter que sentar mais gente lá, né? Vou fazer isso aqui. Chief Consolidante. Vira uns caras daqui. Treze e onze. Perfeito. Usei um pra cá. A cara aqui tá ok? Tá, tá um exército ok. Beleza. Ah, você venha pra cá. Barcos, vocês vão pra cá, por favor. Você venha... Pra cá. Você venha pra cá. Certo? Tem um líder aí sobrando. Nope. Posso colar outro? Posso. Vou rolar um líder aqui. Posso? Posso, né? Posso. Colamos. Uh... A cara é fodão, pô. Líder violento. Tá bom. Ok. Vai lá. A galera fazendo Sieges aqui. Extensão de... De saco. Brandeburgo! Hello there. Posso clamar seu trem? Seu trono? Não posso, né? É, não vai rolar. Deveria ser eu. Deveria nascer um cara aqui da minha regência. Da minha coisa. Deveria. Deveria ser eu. Nessas Sieges aqui agora. Eu deveria estar prestando atenção mais no meu Manpower. Tardos melhores. Não consigo ver o número ali, galera. Nem tô zoando. Tem um negócio ali na minha frente que não dá pra ouvir. Tô sofrendo um atrito violento aqui, né? E aí? Galera atacando. A gente fazendo Siege aqui. Se o Siege acontecer. Eles quebraram aqui, ó. Tá vendo? Só que ninguém vai pegar isso aqui, não. Entendeu? Nexon, e você vai ser... Meu Deus. Sério? Qual é a chance? Então tu tem um de Siege. Um de Siege. E aqui eu tô com o bônus máximo, certo? Yep. A gente só não quer, né? Local Manpower. Local Tex Modifier. Manpower. Eu tô precisando de Manpower. Hello there. Não tem Siege aqui. Eu só venho pra cá. Deixa eu descontrole do Date. Deixa eu descontrole do Date. Você, Chiefs Consolidate. Tranquilo, né? Ok. Tá bloqueando. Contando como bloqueado. Contando como bloqueado. Perfeito. Ok. Finalmente. Vamos servir pra cá agora. Isso aqui passa pra Gascony. Ok. Eu sou o líder da guerra. Deixa eu ver. Não. Magdeburg é. Eu decidi aqui completo. E vamos ver o que esses caras vão fazer. Eu quero declarar a guerra na França. E na Inglaterra, né? Pra subir no Spy Network. Ok. Você. Vem pra cá, vai. Mais alguém? Vem pra cá, vai. Fazer essas Sieges aqui rapidinho. Senão vai demorar demais. Tô torrando Manpower? Tô. Mas, enfim. Manpower tá feito aí pra torrar, certo? Como é que tá meu arm profissionalista? Provavelmente não muito bom. Depois que a gente... É. Cariel. É tudo bem. Discovered Agents. Como é que tá isso aqui? Agora fazendo Siege Min. Liga Protestante formada. Como é que tá isso aqui? Isso aqui vai ser interessante. Vamos ver. Eu quero ir pelo lado católico, né? A Oscar já tá aqui e tal. Mas vamos ver o que vai rolar aí. Vamos ver que lado que a Polônia vai entrar. Vamos ver. Vamos ver. Forte derrubado com sucesso. Vamos nesse Forte aqui agora. Na real, a gente deveria vir aqui, né? Vamos tentar afugentar aqueles caras ali. Vamos ver se a gente consegue. 49% não cai não, vai. A França entrou do lado contrário. O que não é ruim. Vou ser muito sincero. Vou passar isso aqui pra Gascon. Beleza. O que mais que tem guerra aqui? Desativo isso aqui e vocês vão fazer o que vocês quiserem. Uns Fortes aqui na frente. Tem esse Forte aqui na frente, né? Tá, vamos posicionar aqui contra a França, vai. Não haver capturado. Não quero. Não tem espaço, certo? Tem. Tem. Tem até de comércio lá em... Em Lestino, vai. Ok. Galera aqui destruída com sucesso. Isso aqui ainda não caiu. O que é maravilhoso. O que significa que agora eles vão ter que se haver comigo. Hello there. Eu rolei um zero, eles rolaram um nove. Porque sim, né? Simplesmente porque sim. Fase de choque, hein? Eu rolei um três, eles rolaram cinco. Só que eu tenho mais quatro no meu... No meu... Fucking... Leader. Agora eu rolei um dois, rolaram quatro. Meu Deus, quantos rolls ruins. Outro zero. Deus do céu. What the fuck? Tô aqui tentando defender a... A justiça. Os caras tão fazendo isso comigo, pô. Tá zoando. Poderia correr atrás desse cara? Poderia. Vamos correr, vai. Isso aqui deveria ser stack wipe. Isso aqui deveria ser stack wipe. Não foi? Não foi, cara. Como? Não faz nem sentido. Milão pode declarar. Ah, Milão saiu, né? Ele saiu da aliança. Interessante isso aqui. Você aceita a vassalização? Member of the Empire. Aí é foda, viu? Todo membro do império é foda. Como eu com certeza não aceito. Cara, você deveria aceitar a vassalização. Na boa. Sai do império aí, vai. Ah, que porcaria, cara. Que tipo de coisa você é? Você é uma república. É, porcaria. E você é membro do império também? Você não é. Ah, você tem claims aqui. Você não tem cores. Você aceita a vassalização. Que é deveras interessante. Você aceita a vassalização? Não. Deixa eu ver quem mais. Você. Você é do império, né? Porcaria. Ah, não vejo mais ninguém aqui não, galera. É maravilhoso vassalizar Tuscan. Tuscan é um excelente vassalo. Mas, contudo, ele ainda pegou manistas e ofensivas. Tá vendo, galera? É muito lindo. Hum. É, galera. Não tem ninguém ali que eu queira exatamente vassalizar. Eu tô pensando. Eu vou usar meus pontos de favores aqui. Pra pegar soldados aqui de Milão. Isso aqui vai me dar um pouquinho de manpower. Acho que vale a pena. Vou terminar essa guerra aqui rapidinho, galera. Pegou um pouco de manpower. Tá ótimo, né? Melhor que nada. Olha quem tá preso aqui. Tem alguém aqui. Não. Eu vou quebrar os 102. Vou fazer isso aqui. Tá ótimo, certo? Certo. Adoro ter vassalos, porque daí eles cuidam desses problemas menores. Ah, você desativa isso aqui. Você vai pra lá, vai. Vai fazer o que você quiser. Menos ficar aqui grudado em mim. Grudado em mim não é legal. Vai fazendo siege aqui embaixo. Beleza. Beleza. E agora eu preciso criar clãs em você. Tá vendo? Algum ponto aqui de muito interesse. Na real, não. Eu posso ir por goods produced. Ou até mesmo por estado aqui. Não por estados, vai. Esses dois aqui eu devo pegar. Aqui eu não preciso. Esse lugar aqui é interessante. Derby também é interessante. Então, você. Você é bom. Bom, ótimo lugar, na real. Vamos tomar por você. Esse lugar aqui também é bom. Aqui também é interessante. Aqui não é tão. Tá. Já você. Talvez eu pudesse pensar em outro vassalos aqui. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Esse cara aqui só tem aqui. Então, não interessa. Você. Só duas províncias. E uma que eu já sou dono. Também não interessa. Tem burgundi. Vou pegar aqui inútil. Meio inútil. Não tão inútil. Meio inútil só. Orleans. Parece que Orleans aqui é a melhor opção. Ah, tem você. Tá bom. Champagne. A gente pode clamar essa província aqui. É a província que eu quero. E daí eu solto o Champagne. Certo? Certo. Ok. Eu preciso começar a anexar esse cara. E seria legal deixar alguém melhorando a relação com ele. Remerge, vai. Remerge é uma boa. Como é que tá aí? Ele não tem redeiro? Não. Ok. Inglaterra fazendo zoeira. Acabar com essa guerra aqui logo. E aí? Pode confiar em mim, galera. O patolicismo tá em boas mãos aqui. É? Não faz com que eu não entendi o que aconteceu. Castela tá de cá, ó. Aragão tá de cá. Alça tá de cá. Mesmo a França entrando desse lado, não acho que esse lado aqui tenha poder pra ganhar. Tá bom? Vamos ver que lado que a Polônia vai entrar. Se ela entrar aqui, tá ótimo. Né? E daí a gente junta desse lado aqui, do lado católico mesmo. Vou ser muito sincero, galera. Tanto faz pra mim, tá? Meu tratado de paz com você já acabou? Não. Alguma coisa aconteceu, eu não vi. Declarou a guerra? Ah, sei lá o que aconteceu. Devia ter prestado atenção, mas eu só cliquei em OK. Pra variar. Cara, tira isso aqui. Tá zoando. Ok, mais um tirado da guerra. Quem foi você? Borreu. Me deu o Dukato. Thank you. Beleza, beleza, beleza. Você pode me dar soldados? Soldiers. Não, demora. Eu tenho trust com você. Não, você na real. Você eu tenho trust. Você não tem manpower, certo? Você tem 12k. Eu tenho muito trust com você. Hum. Eu poderia. Eu poderia. Uh, você tem débitos? Poderia pagar seus débitos. Não é tão difícil. Me daria trust? O que que daria isso aqui? Uh, 120. Tá. Uh, eu quero. Adoraria soldados. Ele não tem soldados. Grana? Não, eu não quero grana. Ah, deixa eu falar. Você. Eu tenho uma certa quantidade de send aqui. Se eu não tem grana, quantia você me daria 90? Que é isso? Interessante. Air seria o melhor, né? Regência e conselho. Uh, galera. Eu tinha esquecido disso, né? Eu tô no conselho regente. Nossa, aqui demora. Que porcaria. Deixei. Ah, isso aqui já foi. Basicamente, eu fiz seed em tudo aqui. Falta fazer seed aqui, certo? Certo. Uh, deixa eu posicionar esses caras aqui contra a France. France, você é aliado de quem mesmo? Uh, da Dinamarca. Eu tinha esquecido disso também. Porcaria. E da Lituânia. Não, pera. Eu tô posicionando errado, então. Você tem quantos exércitos? Você tem uma quantidade decente. Então, você tem quantos exércitos? 44, cara. Ok? Tá. Na real, vocês... Vamos posicionar aqui contra a Lituânia. Deus, que dificuldade. Pronto. Consigo? Obrigado. Ah, é tão difícil, né? Ok. Ah, eu me posiciono contra... Ah, eu tenho que posicionar contra você, na real. Então, esse cara, ao invés de vir pra cá, ele vem pra cá pra gente tirar a Dinamarca rapidinho. E você também. Deixa a França espalhar, depois a gente cuida da França. Certo? Certo. Vou tirar os amiguinhos dela primeiro da guerra. Vai ser melhor do que essas linhas. Guerrinha aqui, ok. Ah, vocês precisam... Vão vir pra cá. Você pode sair da guerra, por favor? Ou você ainda vai ficar muito tempo aí? Como é que tá esse rolê, hein? Eu deveria construir um forte nessa região, né? Um forte nessa região, não. Região que toda a França pode pegar pra ela, ok? Guerra contra a França. Eu vou pegar uma província, dinheiro, coisas desse tipo. Tá ótimo. Vai ter muito dinheiro, meu Deus. Realmente, guerrear contra os outros derps foi bom. Tem um cara aqui que tá sem manpower. Quem tá sem manpower? Com seis. Ou não, você tá com um K só. Isso não é bom? Não é bom. Ok. Guerrinha terminou. Ganhei Power Projection, etc, etc. Nada demais, né? Cois inúteis. E é isso, certo? Certo. Eu tô pagando quanto a mais? Seis Ducats a mais por isso aqui. Tô pagando cinco Ducats a mais por isso aqui. E aí? Seis Ducats a mais? Uau. Preza muito. Preza muito. Vamos derrotar esses caras aqui, vai. Pronto. Noventa e oito. É. Noventa e oito é pagável, né? Aqui cinco. Não é muito. Mas isso aqui explica. Tá pra você? Tá pra você? Quanto que eu tô ainda? Quatro. Pagando três agora. Melhorou, né? Tá bom? Não tá. Tá melhor. Vou deletar vocês. Deveria deletar aqueles barcos ali também, pra ser muito sincero. Não acho que eles... Ahn... Ah. Bom, enfim. Posicionar os exércitos. Exércitos posicionados. E eu posso declarar a guerra desses caras, certo? Certo. Alguma coisa... O forte tá aqui. Beleza, ok. Os criações são meus soldados, ó. É. Vou modificar... Andar com esses caras pra cá. Deixa eu fazer um tique mensal aqui. Perfeito. Você vem pra cá. E daí nós estaremos prontos... Pra declarar a guerra... Nesses caras... No próximo episódio. Tá bom? Galera, mais um prazer ter vocês comigo. Muito obrigado por ter assistido. Até mais. Tchau, tchau.